Tenho uma dúvida, com uma guitarra ficaria mais fácil praticar solos? Não, isso não depende do instrumento não, tá? Não depende do instrumento não. Você consegue praticar solos com o violão também, tá? O violão também. A única coisa que eu penso é que o violão precisa estar bem reguladinho, entendeu? Quando é que fica difícil praticar solos no violão? E também na guitarra. Quando a corda tá muito alta, sabe a corda alta, assim, que tá muito longe do braço? Aí é muito difícil, porque você faz muita força pra apertar. Então, se o teu violão estiver reguladinho, ou seja, as cordas bem baixinhas, bem quase encostando no braço, assim, bem macio pra tocar, você consegue praticar solos no violão numa boa, cara. Numa boa mesmo. E fica bonito pra caramba. É um nylon, um laço. Ele tem um som macio, ó. Ó, dá pra fazer vibrato, dá pra fazer bend. Isso é o corda 0-10, né? É muito legal. É muito legal. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...